Estudar na Fundação Getúlio Vargas, para mim, é a realização de um sonho. Estudar aqui é como se existem no mundo aqueles que são os formadores de opinião e aqueles que seguem as opiniões daqueles que as formaram antes. Para mim, aqui a gente está formando... a gente, não quer dizer, a Fundação forma formadores. Eles são os formadores de opinião. Quer dizer, os professores aqui, a gente tem uma imensidão de professores de pontos de vista totalmente diferentes uns dos outros. Estilos diferentes. Eu olho para o Paulo Emílio e olho para o Steven. Mas se colocar o LF, então, que são pessoas totalmente diferentes, mas com conhecimento, com uma bagagem muito grande a nos passar. O nível do corpo docente é muito bom da Fundação. E sem contar que a gente está... quando aluno, é muito bom ver dentro da própria instituição aqueles que fazem aquilo que a gente estuda. É muito bom você descer na biblioteca e comprar os livros dos próprios professores. Você vê que eles têm tanto conteúdo, eles têm coisa a passar que eles podem escrever. Não está limitado a copiar aquilo que os outros falam, ou copiar aquilo que ouviram em algum lugar. Eles formam conceitos, são formadores de conceitos, basicamente. E estar junto, sendo ministrado nas aulas por esses professores, isso é muito bom. Primeiro, eu procurei fazer uma pesquisa com aqueles que conheciam do meio, aqueles que já estavam dentro daquela... dentro da carreira, dentro da política, basicamente. as instituições mais reconhecidas e tal. Mas, principalmente, na área de gestão de administração pública, no caso, não tinha nada. Não existia muita coisa. A gente tem poucas... existem muitas universidades que têm curso de gestão pública, administração pública, enfim. Mas não com o nível e com a performance da Fundação Getúlio Vargas. E o fato dela já ser uma grande escola de negócios, reconhecida como escola de negócios, quando eu terminei a administração, já reconhecia, já conhecia a Fundação Getúlio Vargas como uma boa instituição, um referencial. Enfim, procurei por outras instituições, cheguei a sondar outras instituições, mas não vi nenhuma do peso da Fundação Getúlio Vargas no quesito administração pública.